Amanhã você confere a segunda reportagem da série especial A Infância na Balança sobre a obesidade infantil aqui no Bande Cidade. Não perca. Hora de análise e opinião aqui no Jornal com o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tudo bem, Prisco. Jorginho Mello, governador, continua articulando forte as indicações políticas, enfim. Exatamente. Ele é especialista na articulação política. Já o era, quando deputado estadual, três vezes foi presidente da Assembleia, depois duas vezes federal, senador e governador. Ele é muito astuto e procura ampliar a sua base de sustentação partidária. Vejam aqui a foto. Topaz Silveira Neto ao centro, Jorginho Mello à direita, de camisa azul, o pastor dessa igreja. Mas o que quer dizer essa foto? É que está tendo aí um movimento para a realização de um grande evento evangélico. E o pastor de azul é o presidente do Republicanos aqui na capital. Aventou-se, quem sabe, lá à frente, Topazio, hoje do PSD, candidato à reeleição, filiar-se ao PL, depois da eleição, quem sabe no ano que vem, mas também pode ser, ao Republicanos, ou mesmo ao Podemos, outro partido que está no radar de Jorginho Mello. E por que estou falando de republicanos? Próximo telão. Com Jorge Goethen, deputado federal do PL, eleito com 150 mil votos em 2022. Ele tem votado sistematicamente a favor do governo Lula, mesmo sendo liberal. está sem ambiente no partido em Santa Catarina. Jorginho costura justamente a filiação dele no Republicanos. Deixaria de ser correligionário do governador, mas continuaria a ser aliado. E comandando um partido que fica no guarda-chuva de Jorginho, muito provavelmente, dependendo do resultado de reuniões realizadas hoje em Brasília pelo governador. Aqui com Carlos Moisés, por quê? Porque Moisés é o atual presidente estadual dos republicanos. Antecessor de Jorginho. Tiveram um embate pesado na campanha eleitoral. Jorginho não quer saber de Moisés. Então, seria tirá-lo da presidência, um republicano hoje alinhado ao PSD, partido que faz oposição a Jorginho Melo, e aí o republicano viria para a trincheira governista comandada pelo atual governador. Essa é toda uma articulação. E na próxima e última foto, nós temos aqui à esquerda, Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, ao centro, Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, e à direita, Marcos Pereira, presidente nacional dos republicanos. E Jorginho Melo foi hoje à Brasília conversar com os dois para acertar o baralho. Sim, porque para mudar de partido, Goetem teria que ter a garantia de Valdemar da Costa Neto de que seu mandato não seria reivindicado pela justiça eleitoral. E é isso que justamente o governador está costurando. Ou seja, uma vez confirmada toda essa manobra e esse encaminhamento, não resta a menor dúvida que Jorginho Melo amplia sua base política já de olho nas eleições municipais, porque o republicano sai da órbita do PSD para apoiar, eventualmente, candidatos do PL às principais prefeituras do Estado, Rodrigo. Obrigado, Prisco, pelas informações, pela análise. Cláudio Prisco Paraíso todos os dias com a gente aqui no Banho de Cidade. E você confere também a coluna do Prisco no TVBV Online, o nosso portal. Obrigado, boa noite. Até amanhã. Olha, no Brasil, junho é o mês dos namorados.